Pessoal, deputado federal André Janones, direto de Brasília, pra todo o Brasil, com uma boa notícia, uma notícia animadora, né, que nos devolve a esperança de conseguir impedir a redução do auxílio emergencial, a esperança de manter no valor de 600 reais. Prestem bem atenção no que eu vou explicar. No dia de amanhã, próxima terça-feira, estava prevista uma cerimônia no Palácio do Planalto, aonde seriam anunciados dois programas, o Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida, substitui o Minha Casa Minha Vida, e o Renda Brasil, que é um amplo programa que visa ampliar o Bolsa Família. Pois bem, o que aconteceu? Agora há pouco, eu recebi a informação oficial do Palácio do Planalto, a informação oficial direta do Palácio do Planalto, de que foi cancelado o anúncio do Renda Brasil pra amanhã, mantido apenas o anúncio do Casa Verde Amarela. Mas aonde está a boa notícia, André Janones? É o que eu vou explicar pra vocês agora. O presidente da República disse várias vezes que o auxílio emergencial não seria extinto, ele seria substituído pelo Renda Brasil, ou seja, somente ele anunciaria o novo valor do auxílio emergencial, ou que vai manter o atual valor, a gente não sabe, né, se vai ser 600, 500, 400, 300 ou 200, que ele só anunciaria isso quando ele anunciasse também o programa substituto, ou seja, o Renda Brasil. Logo, se está cancelado o anúncio do Renda Brasil pra amanhã, pra terça-feira, tudo indica que também está cancelado. Por hora, o anúncio relativo à mexida aí, se vai mexer, se não vai mexer no valor do auxílio emergencial. Claro, a grande notícia, a excelente notícia, vai ser a hora que a gente entrar aqui pra dizer qual auxílio emergencial será mantido, né, tá confirmado que ele será mantido no valor de 600 reais, aí sim, será uma grande notícia. Mas aonde está a boa notícia em não se anunciar amanhã o valor do auxílio emergencial, se vai ser 600, 500, 400, 300 ou 200? É que a gente ganha mais um prazo. E aí vem uma outra informação que eu vou passar pra vocês, essa não é oficial, e eu sempre explico quando é oficial e quando não é, mas tudo indica, prestem atenção, tudo indica que adiaram por hora essa redução do auxílio emergencial pra ganhar tempo e tentar reverter a opinião pública por conta da pressão, não que eu, André Janones, fiz, mas que vocês que estão me assistindo, estão fazendo nas redes sociais por todo o Brasil. Por isso que eu peço mais uma vez que você compartilhe essa live, exploda ela, porque o que a gente está fazendo chama-se quebrar a internet. Nós estamos quebrando a internet com esse assunto do auxílio emergencial e não vamos parar, não vamos retroceder, vamos continuar indo pra cima até que seja confirmada a manutenção do valor do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Enquanto não for confirmado que não vai baixar, a gente não vai parar. Pelo menos aí eles devem estar tentando subir um pouco, eu não vou ceder um centímetro, eu não negocio um centavo, eu não me vendo, eu não vou me vender, eu não vou aceitar cargos, eu não vou aceitar propostas, eu não vou vender a dignidade do povo que eu represento por quantia nenhuma. Então está feito o meu compromisso com vocês, então a boa notícia, por hora tudo indica que está adiado esse anúncio aí referente a qual será o valor do auxílio emergencial até dezembro. Claro, o presidente é soberano em relação a isso, ele pode mudar de opinião a hora que quiser e amanhã acordar, decidir que ele vai anunciar. Mas por hora está adiado, reflexo da pressão que vocês estão fazendo nas redes sociais. Só mais uma informação, hoje na parte da tarde eu encaminhei ao presidente da república, ao Ministério da Economia, para o presidente através do Ministério da Economia, o projeto, a proposta apontando a fonte de recursos para pagar o auxílio emergencial no valor de 600 reais. Isso foi um pedido do próprio presidente, ele que respondendo a uma seguidora em suas redes sociais, disse a ela que pedisse a mim para enviar essas propostas ao Palácio do Planalto. Eu então atendi o pedido do presidente da república, a gente precisa ser parte da solução dos problemas e é isso que eu tenho tentado fazer. Então eu peço a você que continue mobilizado, não vamos parar meus amigos, não vamos ceder, não vamos arredar o pé, não vamos ceder um centímetro, a sua voz está fazendo a diferença. Vou colocar aqui no link depois os endereços de e-mail oficiais do Ministério da Economia, da Presidência da República e peço que vocês nos ajudem, que a nossa voz já está lá dentro do Palácio do Planalto. Nos ajudem compartilhando, enviando os e-mails e indo até as redes sociais, fazendo esse apelo de todo o Brasil para sensibilizar o presidente Bolsonaro a manter o auxílio emergencial em 600 reais. Como eu disse, a proposta eu já encaminhei para o Palácio apontando de onde tirar esses recursos, tá bom? E eu volto a qualquer momento, assim que tiver qualquer novidade, eu volto ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil. Que Deus nos abençoe e tamo junto.